Todo dia, à mesma hora, eu espero ela passar E nem penso em ir embora, enquanto não lhe falar Fico procurando um jeito de poder lhe explicar Cláudia, tenho muito, muito o que lhe falar De que vai chegar o dia, em que eu vou me aproximar Para lhe dizer sorrindo, que com ela vivo a sonhar Sei que sou correspondido, pois notei em seu olhar Cláudia, tenho muito, muito amor para lhe dar Todo dia, à mesma hora, eu espero ela passar E não penso em ir embora, enquanto não lhe falar Fico procurando um jeito de poder lhe explicar Cláudia, tenho muito, muito o que lhe falar Sei que vai chegar o dia, em que eu vou me aproximar Para lhe dizer sorrindo E com ela vivo a sonhar, sei que sou correspondido Pois notei em seu olhar Cláudia, tenho muito, tenho muito amor para lhe dar Cláudia, tenho muito, tenho muito amor para lhe dar Cláudia, tenho muito, tenho muito amor para lhe dar